Lula, você acha que o novo governo vai solucionar facilmente o problema da inflação? Eu acho que o problema da inflação no Brasil é um problema sem solução, porque quando houve a Revolução em 1964, o grande problema já era a inflação. Essa inflação continuou galopante, essa inflação continuou com uma flexibilidade muito grande. Se criou uma política salarial em 1965, para ter uma vigência de três anos, para se conter a inflação, essa política salarial tem vigência até a data de hoje e a inflação não se conteve. É uma demonstração viva de que, me parece que os governantes brasileiros, quando culpam os salários por inflação, culpam erradamente, porque quem causa inflação está mais do que provado de que não é salário. E se o novo governo vier com a mesma mentalidade de continuar contendo salários para conter a inflação, eu quero dizer ao ilustre companheiro que nós iremos ter inflação galopante por muito tempo. Porque enquanto se tentar coibir os abusos do tal do overnight open market, eu acho que a inflação continuará por muito tempo. Lula, no caso dos metalúrgicos, não houve um benefício da classe quando o modelo econômico brasileiro privilegiou o desenvolvimento da indústria automobilística e, consequentemente, daqueles que dependem dessa indústria, no caso dos metalúrgicos? Poderíamos chamar de benefício, pura e simplesmente, o fato do emprego. Se assim, podemos chamar de benefício. Mas nós precisamos saber, talvez, até os malefícios que vieram depois disso. E aí eu gostaria que cada trabalhador que trabalha na indústria automobilística é julgar-se, sabe, que se, além do emprego que foi dado pela indústria automobilística, se não viesse elas, viriam outras indústrias, talvez viesse até a indústria de fazer eixo de carroça, mas viria uma indústria e o trabalhador iria trabalhar. Ou talvez fosse trabalhar no campo e, ao invés de produzir automóvel, ele produzisse alimento, que é o que realmente o mundo está carente. É, mas nesse sentido, como é que você compara as condições de trabalho daquele que está no meio urbano e daquele que está no meio rural? Eu acho que a situação está ruim para os dois lados, e mais ruim ainda para o trabalhador do meio rural, exatamente por isso. Porque se deu preferência a uma certa atividade, no nosso caso, ao setor automobilístico, esquecendo-se de uma vez por todas do meio rural. Mas eu acredito e quero crer que, a médio prazo de tempo, o trabalhador rural irá exigir a sua participação, irá o povo brasileiro, quem sabe, até exigir uma reforma agrária, dando terra ao trabalhador e dando meios para que eles possam produzir e dar possibilidade ao trabalhador viver com respeito e cuidar da sua família, talvez até melhor do que no meio urbano. Sr. Lula, o problema do menor abandonado, como o senhor sabe, é grave no estado de São Paulo e na cidade, na grande cidade. Na sua opinião, qual seria a medida exata para resolver esse problema? Primeiro, se dê ao trabalhador um salário digno. Segundo, se dê recriação ao trabalhador e aos seus filhos, se dê áreas de lazer, se dê escola a todos, que acabará com os menores que são chamados de marginais, os menores abandonados. Segundo, eu acredito que a maior briga que o sindicato pode enfrentar para acabar com os menores abandonados, e eu acredito que, salvo alguma pessoa com um tom diabólico, ou com uma tendência diabólica, pode abandonar o menor. Mas os menores abandonados, por falta de condição da família de tratar desse menor, por falta de condição do pai ou da mãe dar uma vida normal a esse menor, será resolvida a partir do momento que o estado assumir responsabilidade em dar possibilidade para que cada família possa criar os seus filhos. E o sindicato pode lutar muito para que o trabalhador tenha um salário digno e possa, cada chefe de família, sustentar os seus filhos, evitando assim que ele passe a ser o menor abandonado. Qual a lei que falta para proteger o menor trabalhador? Eu acho que a lei que falta para proteger o menor trabalhador é a contratação coletiva do trabalho. Eu acho que numa contratação coletiva do trabalho, aonde o sindicato, representando os trabalhadores, após uma decisão da categoria, pudesse negociar as condições de trabalho, as condições salariais, não só para o menor, mas para todos os trabalhadores, indistintamente, de sexo, de cor, de idade. O sindicato poderia. E a partir daí é que eu vejo que a contratação coletiva do trabalho viria a sanar todos os problemas, ou pelo menos 98% dos problemas existentes hoje para a classe trabalhadora. Como que é possível lutar por melhores salários e direitos, sendo que as empresas podem substituir o operário, a qualquer hora, por um outro que está desempregado? E você teria alguma proposta em termos de conter a migração no Brasil, que afeta diretamente os trabalhadores dos grandes centros? É um problema que nós temos sentido na carne, lá em São Bernardo do Campo e de Adema. É difícil, e quem não está dentro da categoria, pode até não entender, mas a facilidade com que as empresas têm de trocar, não a mão de obra especializada, mas os chamados ajudantes, operadores de máquinas, que representam a grande maioria dos trabalhadores metalúrgicos da minha área, é um negócio assim, em grandes proporções. Para cada vaga, existe, aparece 10, 12, 15, 20, até 100 companheiros. Eu acho que a solução do problema, primeiro, é que numa reforma agrária, se dê ao trabalhador do campo aquilo que é do trabalhador do campo, que é impossível a gente imaginar um senhor de terra, como existe hoje, tendo centenas e centenas de alqueiros de terra lá cercados, sem nada a plantar, e ao seu lado existe centenas e centenas de trabalhadores querendo plantar um pedacinho de terra. Se distribui essa terra a esses trabalhadores, que eles deixarão de vir para São Paulo, de vir para outros, para os grandes centros urbanos, para trabalhar, que é um verdadeiro engodo. O trabalhador aqui vive tão mal. E eu, que moro numa cidade que pode ser considerada a cidade mais industrializada do Brasil, nós estamos contando atualmente com praticamente 80 mil famílias que residem, 80 mil pessoas que residem em favelas. E isso são trabalhadores que ganham até uma faixa de 4 mil cruzeiros. E eles vêm para São Paulo pensando que São Paulo, que São Bernardo do Campo é as mil maravilhas. Então, acho que a solução é primeira, sabe? Muita gente diz que é escola, muita gente diz que é não sei o que lá, que o governo alega que o trabalhador tem que se profissionalizar. Ora, o governo, ao mesmo tempo que alega que o trabalhador tem que se profissionalizar, não existe escola profissional. Eu, que trabalho na cidade mais industrializada do Brasil, lá só tem uma escola do Senai, uma escola profissional, que é a ETE, que impossibilita qualquer trabalhador de estudar, porque lá só estuda quem não é filho de trabalhador. Mas eu acho que estudar em escola profissional, em si profissional, não cabe todo mundo, vai ter que continuar precisando dos ajudantes. E esses ajudantes estão vindo às centenas e às dezenas do Nordeste, do próprio interior de São Paulo. Então, o que eu acho que precisava ser feito urgentemente, era o governo fixar esses homens, esses chefes de família, esses brasileiros e patriotas, acima de tudo, nas suas terras, e que dessem a ele condições de sobreviverem, plantando, vendendo e comendo aquilo que eles plantaram. Isso seria uma forma de impedir o que ocorre, segundo os sindicatos hoje, que é a rotatividade de mão de obra, Lula? Exatamente. A rotatividade também é feita na mão de obra não qualificada. E as empresas trocam o quanto os trabalhadores querem, a hora que querem, sem ter que dar satisfação a ninguém. Lula, por favor, até que ponto a política sindical encontra barreiras na segurança nacional? Eu gostaria que fosse perguntado aos dirigentes sindicais que já sofreram essas penalidades da segurança ou da legislação existente. Há um entrave imposto pela estrutura sindical brasileira ao movimento sindical brasileiro. O movimento sindical brasileiro é como uma criança quando nasce, que ela nasce presa pelo cordão umbilical, a mãe. O movimento sindical tem esse cordão umbilical, ele é preso ao Ministério do Trabalho, e daí, salvo alguns dirigentes sindicais mais afoitos que quiseram se libertar disso. A grande maioria dos dirigentes sindicais ainda continuam dependentes, querendo fazer as coisas, tudo dentro de uma legalidade que impossibilita qualquer dirigente sindical fazer alguma coisa. Existe realmente esse cordão umbilical, existe realmente uma legislação toda que prende o movimento sindical, mas quero dizer ao companheiro de que já existe dentro do Brasil alguns dirigentes sindicais, ou talvez uma ou duas dezenas de dirigentes sindicais querendo se libertar desse cordão umbilical.